Já tá procurando alguém aí, mas o importante é que todo mundo que tava no grid foi embora. Conseguiram sair. Não ficou ninguém ali no grid. Ramiro Gandola é o líder. Marcelo Skaffi, o segundo. Bertoli na terceira posição. Pericunha. Depois o Cleiton Matsubara. Que é o quinto colocado agora. Marcelo Portugal subindo pra sétima. Opa! Já tem gente escorregando ali, saindo da pista, no meio da pista. Meu Deus. Bandeira vermelha. Pra sétima. Opa! Já tem gente escorregando ali, saindo da pista, no meio da pista. Meu Deus. Meu Deus. Bandeira vermelha. Pra sétima. Opa! Já tem gente escorregando ali, saindo da pista, no meio da pista. Meu Deus. Meu Deus. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Pra sétima. Opa! Já tem gente escorregando ali, saindo da pista, no meio da pista. Pai, meu Deus Meu Deus Bandeira vermelha Bandeira vermelha